Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sou Valéria da Hora. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou começando a fazer aqui esse tapetinho de tiras, para aproveitar esse sacão de tiras que eu tenho aqui. Tudo de lycra. Olha que coisa boa. Muita lycra. Então, não desfia, né? É um tecido bom de trabalhar. Não desfia. Olha aqui. Já fiz um tapetinho aí, já tem um vídeo desse tapete aí no canal. Eu já comecei aqui, cortei uma base de jeans, 65 por 45. Então, já comecei a fazer aqui, já fiz duas carreiras, colocando a primeira carreira, assim, franzindo, né? Franzindo. Franzindo, assim. Já coloquei a segunda carreira, agora vou colocar aqui, ó, a terceira carreira. E vou fazendo. Um centímetro e meio, mais ou menos, de distância. E vamos fazendo. Certo? Costura. Vem colocando as tirinhas. Depois, quando terminar, que chegar aqui, volta novamente e passa de novo a costura. Que é para ficar reforçada assim, ó. Para ficar reforçada. Porque essas linhas quebram fácil, né? Então, fiz o viés aqui de acabamento, coloquei o acabamento neles todos, dos lados. E vou preencher aqui agora todinho essa parte. Essa parte que é para fazer um tapetinho de porta. Pessoal, esse tapetinho aqui, ele é ótimo para segurar a terra que vem no nosso chinelo. Segura muito bem. Ele vai, ele vai tirando a terra do calçado facilmente. É ótimo para a porta. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o nosso celular para gravar no tripé. E vamos fazer algumas carreirinhas aqui para vocês estarem vendo. Um grande beijo. Forte abraço para todos que estão se inscrevendo no nosso canal. Hoje está um dia aqui maravilhoso em Itaboraí. Eu moro em Itaboraí, Rio de Janeiro. E é isso. Está muito bonito o dia. Um beijo para vocês. Vamos lá. Vamos terminar esse tapete hoje, né? Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vai afastando assim, vai colocando os pedacinhos do tecido e vai costurando, um pedacinho atrás do outro. Todo mundo gosta desse tapetinho. Tapetinho bom de fazer, fácil. Então, é isso, pessoal. Vou terminar aqui, acho que mais duas carreirinhas e mostro pra vocês o tapetinho no chão pronto. Então, pessoal, terminei o tapetinho. Um dia a gente faz um tapetinho desse de tiras, né? Comecei, era onze e pouca. E olha. Todo costuradinho, costura dupla aqui, ó. Costurei duas vezes pra reforçar, pra não sair, né? Na hora de lavar na máquina. E tá assim, ó. Todo. Ainda sobrou uma sacolinha ali, ó. Que dá pra fazer mais uns dois tapetes. Então, pessoal, esse tapete aqui, ele tá com sessenta e cinco por quarenta e cinco. Tapetinho de porta bem bonitinho. Se você gostou, deixa o seu joinha aí pra mim. Eu botei o dedo na frente. E fiquem com Deus. Um abraço pra todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.